TK! TK! Cara, se aquela cena não te arrepiou, especialmente com o meu cosplay inacreditável que eu vou colocar pra concorrer, eu não sei o que vai te arrepiar. O Angemon era sem dúvida nenhuma o meu Digimon prefileto, e eu acho que foi a minha primeira crush, inclusive. E eu vou tentar fazer um leve redesign nele, porque eu acho muito maneiro. Ele é um personagem que parece simples, mas ele tem muitas coisas que são complexas, e quem desenha sabe que desenhar asas, por exemplo, é uma coisa que dá trabalho, porque você tem que fazer pena por pena e tudo mais, e aí eu decidi me autopunir com o personagem que tem 3 pares de asas, então são 6 asas pra desenhar. Mas eu acho bem legal o design dele, eu gosto dessas fitas que ele tem flutuando, então eu vou tentar manter o design original do personagem, mas fazer ele no meu estilo, que é um estilo um pouco mais HQ, com um pouco de pintura, e eu vou tentar manter características do traço do desenho também, como as mãos e os pés grandes, que são bem característicos do traço do Digimon, e eu vou dar o acabamento que eu dou aqui, puxado um pouco mais pra pintura, um pouco mais pra HQ moderna. Eu vou tentar fazer uma pose, que o segredo pra fazer o personagem parecer que ele tá voando de verdade, é fazer ele com um centro de gravidade que não funcionaria se ele estivesse de pé. Então, se você vê um personagem que ele tá com as pernas retas e separadas de pé voando, ele fica parecendo aqueles filmes toscos trash, porque a pessoa tá com a mesma pose de pé voando, pra fazer o personagem parecer leve, flutuando, nesse caso divino até, é importante você fazer ele com uma aparência de leveza nas pernas, como se ele realmente não estivesse carregando peso nelas. Então eu faço as pernas bem soltas e uma meio que um pouco mais acima da outra, e aí as asas eu vou tentar fazer cada uma numa pose diferente, porque sempre que você vai desenhar personagens com asas, você tem uma dura decisão a tomar. Que é, eu faço o personagem grande na página e aí as asas pequenininhas ou elas dobradas, ou eu faço o personagem pequenininho na página e as asas pequenas, ou o contrário né, ou o personagem grande na página e as asas pequenas, porque você não tem espaço né, especialmente se for um desenho vertical como esse, não tem como fazer o personagem grande e as asas grandes, a não ser que elas estejam colhidas ou pra cima. No caso do Digimon, como ele tem três pares de asas, eu decidi fazer asas ainda na proporção que ele tem no desenho original, que são asas menores, mas eu fiz elas meio dobradas com a estrutura que uma asa de pássaro tem mesmo, que ela tem aquela dobra no meio, seguindo um pouco da anatomia dos ossos. O desenho original do Digimon, a asa dele meio que não segue muito a lógica. E o segredo pra desenhar asas é que elas tem uma simetria e ao mesmo tempo elas tem que ser assimétricas, então é um pouco de pergadinha. Porque ao mesmo tempo que você tem que fazer nas duas asas a mesma quantidade de fileiras de penas, e o mesmo tamanho geral de penas pra cada camada, você tem que fazer cada uma um pouco diferente e você tem que fazer falinhas nelas, que são aquelas fibras que abrem entre as penas sempre que a asa está abrindo. Então, se você faz as duas asas dos dois lados muito iguais fica meio fake, você tem que fazer ao mesmo tempo simétrico e assimétrico, então é um pouquinho pegadinha. E sempre com aquela apelação de fazer as pelinhas soltas voando, porque dá aquela sensação de que ele acabou de abrir a asa e tá soltando as pelinhas, né? Porque a pena é igual o dente de tubarão, ela vai soltando e nascendo novas camadas sempre. Nesse personagem eu vou ter que fazer uma coisa que é muito difícil pra mim, que é não usar preto no corpo principal dele. Eu tô usando preto só nas partes que são de metais e nas sombras chapadas, ou seja, nessas bolas de canhão, sei lá, esse estilo perdido que ele tomou no peito aí, e no capacete, na ombreira e no bastão. Mas na roupa dele, como ela é branca e na descrição do Digimon tá escrito que é como se o corpo dele fosse inteiro coberto por um tecido super puro, que parece uma segunda pele branca, eu não vou usar luz e sombra preta na pele dele ou nesse tecido branco que cobre o corpo dele. Eu vou usar só tons de cingas, porque eu quero que ele mantenha aquele ar de branco estourado, de vino, né? Então eu vou usar preto só nos outros materiais, que são como se fossem só os materiais que ele adicionou em cima do corpo dele. Tudo que é dele eu vou manter o mais branco possível. Agora eu tô usando uma caneta que é estilo brush, inclusive foi presente da minha namorada, muito obrigado, Dona Maiara, Tio Alborots. E é uma caneta que, ela como se fosse uma caneta de pena que você consegue começar puxando forte e soltar fraco, e aí ela vai ficando degradê na ponta. E aí eu uso esse efeito de forte e fraco puxando pra fazer cada pena. Agora eu vou cobrir o personagem inteiro com fita crepe, e vocês devem imaginar o trabalho que deu cobrir cada uma dessas penas, eu tive que cortar fita crepe por fita crepe no formato da pena, foi complicado, viu? Mas eu queria fazer esse efeito de degradê no fundo, então eu tive que cobrir ele todo. A minha ideia era fazer a luz estourando por trás dele, como se ele estivesse saindo do céu, assim, como se ele tivesse acabado de digievoluir, ou como se ele estivesse sendo um enviado de Deus, seja lá qual a interpretação que você quer dar. Então eu vou estourar o branco por trás dele, e aí criar uma texturinha de preto em volta. Agora eu tô borrando o branco em volta, pra dar mais um degradêzinho, não ficar um círculo tão certinho, e eu vou estourar um pouquinho de branco também, tudo em volta dele, pra parecer que meio que ele tá emanando um pouco de brilho. Por mais que depois eu vá colorir ele digitalmente, eu vá adicionar um pouquinho de brilho em volta dele todo, pra dar um ar divino, eu quero dar um pouquinho desse efeito manual também, porque eu acho que juntar os dois é mais legal, né? Agora eu jogo essas partículas de branco com meu fiel pente de velha, e a minha fiel esponjinha de maquiagem, e isso ajuda a dar uma texturinha. Agora vem a parte mais prazerosa, que é tirar a fita, e das duas horas que demora pra cobrir, vale totalmente a pena quando você fica tirando e vendo o resultado depois, é um prazer inacreditável tirar essa fita. Sem falar que é sempre uma surpresa, porque você nunca sabe se a tinta borrou dentro, se zoou o desenho inteiro, então é sempre radical. Esses são tantos efeitos que eu fiz no fundo, que eu poderia ter feito direto no Photoshop depois, mas nunca fica exatamente a mesma coisa, sabe? Tem alguma coisa em fazer tradicionalmente na mão, e a texturinha e os pequenos erros humanos que o computador não faz, que eles dão uma pegada única pro desenho, sabe? Eu acho que por mais que a tecnologia evolua, sempre vai ter desenho insta-manual, porque tem coisas que não tem como a tecnologia deixar igual. E esse é o resultado dele branco e preto, e eu gostei dele assim, mas a galera vem me pedindo bastante pra ver como que é que eu coloro digitalmente no Photoshop, então... Agora eu vou pra parte de colorir ele digitalmente. E ignorem, por favor, essa marca d'água que tem no meio da tela escrito azul, porque o único programa que eu tinha achado pra gravar a tela em HD tinha essa porcaria. Mas relaxa que nos próximos vídeos já não vai ter isso, eu já consegui achar outra que não fica essa marca d'água. Mas esse daí vai ter, me perdoem. Eu ainda sou nude e ainda estou aprendendo. A musiquinha de fundo desse vídeo foi feita pelo Leo Gon, que é um amigo meu desde a infância. A gente botava de espada junto quando era criança. E aí eu virei desenhista, ele virou músico, e os dois vão morrer mendigo, mas ele é talentoso demais. O cara manda muito na música, ele tem uma banda chamada Desert Dance. Ele tem um vocalista maneiro que dança sem camisa. E confere lá o Instagram dele, é leobon. Ele faz a música pra alguns dos meus vídeos aqui, pra eu não levar copyright strike. E ele é muito bom mesmo. Agora eu sempre tento pintar o fundo primeiro, quando eu vou colorir o desenho. Pra ter uma noção do clima que eu quero dar pro desenho, pra qual ambientação que eu vou dar. Isso ajuda a escolher quais cores eu vou usar no personagem. Nesse caso eu estou com uma imagem do desenho original no canto. Pra eu ter certeza que eu vou respeitar os tons originais. Então eu copio realmente a cor do desenho na animação. Pra ficar realmente com a cara dele. Isso é uma coisa que eu não fazia quando eu era mais novo. Eu tinha a sensação que ter essa imagenzinha no lado, assim, copiar os tons. Eu tinha um pouco de sensação que isso era um pouco de trapaça, sabe? Porque eu tava copiando. Mas aí eu cresci, eu me toquei que isso é uma estupidez. Não tem como você evoluir como artista sem estudar e usar referências. E às vezes você tenta fazer alguma coisa de cabeça. Você pensa, por exemplo, Ah, ele tem o corpo branco, as tiras de couro e a faixa azul. E aí você faz essas coisas nessas cores, mas em tons completamente diferentes. E aí as pessoas vão ver o desenho que você fez. E elas não sabem dizer porquê, mas elas sentem que tá estranho. E às vezes é porque você errou no tom. Por exemplo, quando eu fazia uns desenhos do Hellboy, eu pintava ele com vermelho bem saturado, bem escuro. Porque é como eu tinha a imagem mental dele na minha cabeça. E as pessoas achavam estranho. Aí eu fui perceber que o vermelho que o Mignola usa nos quadrinhos é um vermelho pouco saturado. Um pouco puxado pro rosa também. E quando eu comecei a fazer isso, as pessoas gostaram. Então, vale a pena você sempre usar bastante imagem de referência pra você saber o que tá fazendo. Agora eu tô fazendo a parte que eu acho mais chatinha, que é colocar os tons chapados e todas as cores. E aí quando eu acabar de fazer essa parte, vem a parte divertida, que é colocar os valores de luz e sombra. Nesse caso, como eu quero respeitar bastante a animação, eu vou evitar colocar muitos tons de luz e sombra. Especialmente porque eu já coloquei um tom de cinza no branco e preto. E ele já traduz um pouco pra quando eu coloco a cor por cima. Então você vê que só de eu ter feito a luz e sombra no manual, ele já fica um pouco da luz e sombra no colorido. Então eu não vou ter que colocar muita sombra digital, vou ter que adicionar mais os brilhos. E eu vou colocar brilho horrores porque ele é um anjo, né? Se não for pra ele brilhar, quem que é? No original ele também não tem essas escrituras meio runas de anjo, sei lá o que é isso que eu fiz nas faixas, mas... Eu achei que fica legal um pouco de... como se ele tivesse as escrituras angelicais amarradas nele. Eu achei que deu... foi uma diferença pequena, mas dá um toque legalzinho, assim, como se desse um pouco de contexto pro personagem. E eu adoro os detalhes que você coloca no personagem que ajudou a contar a história dele. Agora pra fazer os tons de luz e sombra no corpo dele, ao invés de eu jogar os tons escuros, eu vou escurecer o tom geral da pele e eu vou iluminar o que eu quero mais claro. Eu não sei se muita gente faz isso, mas eu acho que assim o resultado fica um pouco mais natural, do que se eu tivesse que jogar o escuro e depois o branco. Agora eu estou fazendo, iluminando, pena a pena, todas no mesmo tom. E depois que eu tiver tudo iluminado, eu vou passar de novo por onde eu quero que fique mais iluminado ainda. No caso eu quero o centro do peito dele um pouco mais iluminado pra chamar mais atenção do centro do desenho e da explosão que eu vou ter atrás dele. Agora eu estou estourando um pouco do valor da luz nessas tiras de couro que tem amarradas nele aí. Porque eu sei que eu vou fazer uma iluminação forte por trás dele depois, então eu quero que as partes que estão nele reflitam isso também. Eu vou estourar bastante o branco cromado nas partes de metal dele também. Isso ajuda a passar muito a sensação de ser metálico. Eu adoro que o design dos Digimons tem umas coisas que jamais existiriam nos Pokémons. Tipo, eles tem bordadinhos nas roupas e eles tem umas costuras mal feitas. Eles tem toda uma pegada meio grunge, bem anos 90 assim, meio trash. Eu acho muito legal isso. Os Pokémons eles são bem naturais assim, eles tendem a não usar roupa, essas coisas. E os Digimon eles já vem com o capacete amassado, vem com a calça costurada, bordadinha. É difícil imaginar que o Angemon estava dando uma volta um dia e ele pediu para bordar uma asinha na calça dele. Porque ele pensou, ah gente eu sou um anjo, então eu devia ter uma asinha bordada na minha joelheira. Agora eu vou estourar um pouco o brilho em volta dele, porque eu quero que ele pareça que ele esteja emanando luz. E esse efeito faz bastante diferença. Agora eu vou dar uma iluminação amarelada para toda a cena, para parecer que essa luz está emanando por trás dele, realmente está iluminando tudo. E eu estou estourando o branco por trás dele, porque na vida real sempre que um objeto está na frente de uma luz estourada, ela meio que borra um pouco do contorno dele. Igual quando você não consegue tirar foto em frente de uma janela muito iluminada. Agora só umas partículas de luz flutuando. E é isso aí, esse é o resultado final do meu redesign e não redesign do Angemon. Eu gostei bastante, eu gosto de juntar bem o lado tradicional com um pouco de efeitos digitais. E eu gostei dessa luz estourada atrás dele, parece que está emanando bastante. E é isso aí, quem tiver ideias de mais desenhos que eu possa fazer, deixa a sugestão aí nos comentários. E está aí a diferença de 1990 e pouco para 2020. Ah, se inscreve e comenta que essas coisas ajudam o vídeo bastante. Um abraço de luz para todos. Onde que é o pause desse negócio? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.